MÚSICA Eu acho que aqui já deve dar pelo menos um caminhão, né? Será? Será que dá um caminhão? Será que dá um caminhão? Misericórdia. Corta, 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 corta ali, corta ali, corta ali, corta ali, corta ali. Opa, nem aquele não, nem aqui. Opa, nem aquele não, nem aqui. Aqui é um retrato. Vai, vai, vai. Ciclo sem fim. Mais uma vez. Tira uma foto, tira uma foto. Cadê? Cadê? Ele era vermelho e branco. Tira uma foto. 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 Tira outra foto. Muita hora nessa calma. Opa, 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 opa. Isso, agora o grupo 2. Grupo 2 É mulher, não é fácil não 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Eita nóis. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Eita, Eita nóis. 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 a minha é maior não é que eu pensei que a dele era da grande peguei agora é aquela pequenininha e depois também mata a gente tá aí na parte de casa de patinha de cachorro e rosa e cadê meu serranheira o serranheira você tá deixando com aço agora eu sei meu ferreiro aí após a toca? depois toca? Ô cheque eu tava dizendo para o Nicolas aqui tem um forkado ali que ele é muito bom para trabalhar com isso, esse daqui não é bom, é um que é bem fininho, ele é grandão assim igual a esse, mas ele é bem fininho, não tem erro, não, é um mod, não dá nem para frente nem para trás, não é só o forcado, é um amarelo, não é um preto, ele está lá embaixo mesmo, ele é o Timber Egg, vai ali em ferramentas frontais, não é só ir nos mods direto, ah não, não é ferramentas frontais perdão, é ferramentas, não, ferramentas de fase carregadilhas, tá aí que vai ler, o que é isso aí não é bom direto nos mods é um Lizard Logistic, é um Lizard Logistic Timber, Town Log Park esse aqui tem uma cintazinha também? Não, não sei, o trator está se mexendo sozinho, por isso que eu não estou conseguindo pegar madeira, o que que acontece? É, é uma bruxa de blé, eu não sei é de nada. Não, pode desligar o motor que vai trancar a máquina. Não, pode desligar o motor que vai trancar o motor que vai trancar o motor que vai trancar. Tem que botar o forradão para cima um pouquinho. Vai funcionar aqui o comando. Já dá para levar a carga? Já é. E essa madeira aqui será que não vai atrapalhar não nas curvas? Atrapalhar a gente corta. Vamos testar. Agora vai ser a hora de... Morrer! A hora que o filho chora é a mão dele. Está vindo sair aí? Não, eu quero que você saia na frente. O bicho parece que está mais forte do que quando estava sem nada. Agora ele tem peso para tracionar. Pois, bem isso. Ele é braçado? É. Só que o motor dele é muito fraquinho. Aquela árvore ali, não dá nem para passar por ali. Mas você tem que ir para a sua esquerda, não é para passar por ali. Não, tem que ir para a direita. Eu não sumo aquela ladeira não. Você é doido? Rapaz, deixa que eu leve. Aquela ladeira ali, Rodrigo? Confio, confio. Rapaz. e não tem isso. Tomou aí. Eu não comecei. Eu não sei. Eu não me toque. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que ir. Eu não sei. Eu estou lá. Eu não sei. Eu estou lá. Eu estou lá. Um pouquinho, mas tá bom, peraí. Tu acha como? Tu acha coisa? Obrigado. Vem comigo. Tu quer que eu vá pela esquerda? É. Abre mais, abre mais. E pra onde? Vou pra cima da pedra? Mais perto da pedra. Pode ir agora. O tolinho vai seguir, né? Claro. Agora eu tô gravando. O Rose disse que ele sobe naquela ladeira ali, vamos ver. Eu acho que ele sobe. Misericórdia, cadê o freio? Eita, tem uma árvore aqui, surrupiando aqui dentro do tolinho lá. Freia, freia um pouquinho aí, rapidinho. Deixa eu prender as cintas aqui, nessa carreta aqui de trás. Acho que agora fica mais seguro. Tinha uma árvore rodopiando ali dentro. Agora vai. Eita, nois. Eita, nois. Pari. Posso ir a honra descreida aqui. Eita, meu Deus. Sai da frente, isso mata sapo, viu? Ah, não vai subir não. Eu tô dizendo, o Rose disse que sobe. Podia ter ido ali pela direita, cara. Pela direita? Sim, vai pra aí. Ué, mas ali não sai não. Ali eu vou voltar lá pra... Pelo mesmo canto que eu fosse pela minha terra. Pela direita, vai lá. Aqui é pra... Não, mas dá ali, dá. Você quer por ali? Diga aí. Aqui embaixo a gente vai subir aquele ladeirão lá. Aquele que você sobe toda vez que você vai pra loja. Nossa, vamos aí. Já é aqui, já. Vai, Nico. Pera aí, pode ver. Deixa eu ver se eu faço a cor aqui, né? Pera aí, pera aí, Nico. Ih, travou ali, olha. Aquele pedacinho de árvore lá. E aí que quebra tudo, meu filho. Rapaz, sem esse fordão subir aqui... Ô, Nico, não empurra não, tá? Deixa só pra gente ver. Vou acelerar aqui pra ver. Então, vou acelerar como? Pô, isso aqui não vai chegar nem no começo da subida. Ih, ali não vai subir não. Poxa, eu tô dizendo, mas o rodo disse que sobe. O meu sobe. Sobe aqui? O meu sobe, já subi. Ah, mas o seu é 750, né? Esse aqui é 190, se eu não me engano. Para de empurrar, Nicolas. Não, mas ele não foi mais não, parou. Ele tá empurrando. Sim, mas ele tinha parado já. Tá sete por hora. Oxum. Ele empurra não, Nico. É sério. Agora, pera aí, Nico. Eu preciso pra ver até onde ele vai parar. Parou. Parou não, tá aí. A hora que parar, parar... Tá bom, então. Mas não sei se eu vou botar a torre de frente ou não tá bom. Tô nessa hora, ó. Tô aí nessa hora dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.